Se um dia eu escutar Tudo o que quis te ouvir falar Retalhos já estão no chão Qualquer som já me faria dançar Aos seus pés vou lapidando Sorriso te mostro sem me entregar Em cada voz um laço inerte Vazio seus lábios a me censurar Canções fora de moda Cigarros e os céus coquetéis Um trago, estou na mão Inebriada sob os seus quartéis Sobre o tempo Todas horas e segundos que pedem Pra regressar Os convites cumpro todos sozinha Sem nem mesmo desconfiar Quisera você me ter agora Era só me conquistar Tivera seu tempo, jogou fora Balbuciou seu azar Canções fora de moda Cigarros e os céus coquetéis Um trago, estou na mão Inebriada sob os seus quartéis Sobre o tempo Todas horas e segundos que pedem pra regressar Os convites cumpro todos sozinha Os convites cumpro todos sozinha Sem nem mesmo desconfiar Quisera você me conquistar Tivera seu tempo, jogou fora Balbuciou seu azar Tivera seu tempo, jogou fora Balbuciou seu azar Tivera seu tempo, jogou fora Balbuciou seu azar Tivera seu tempo, jogou fora Balbuciou seu Obrigado.